E faz com que alguém busque algo além das fronteiras da experiência humana para encarar o desconhecido. Quando crianças, nós questionamos o mundo ao nosso redor. Nós aprendemos, aceitamos e gradualmente paramos de questionar. Porém, alguns de nós nunca se acomodam. Os exploradores, os que buscam a verdade, são esses pioneiros que definem o futuro da humanidade. Os outros, chegaram ao limite. Não importa quanto dinheiro ofereçamos. A cidade perdida está lá em cima em algum lugar. Eles não vão subir essas montanhas. Eu não vou desistir. Eu sei. Você deveria ficar aqui com eles. Sem chance. Está quase chegando. Espera a sua TV na vista, Lara. Pegue a minha mão. Obrigada. Olha só isso. É fantástico. Faz neve do cerco daqueles picos. Não é nada. A trilha sobe a montanha. Nós teremos uma boa visão do vale lá do topo. Ok. Vamos com calma aqui. Esse vento é absurdo. É absurdo. Precisamos seguir em frente. Olha. Mesmo se não encontrarmos nada aqui em cima, seu pai ainda ficaria orgulhoso. Eu sei. Mas eu tenho uma boa sensação dessa peça. Merda. Está tudo bem? Eu pisei em falso. Mas eu estou bem. Não! Fora! Não! Fora! Eu vou descer para te buscar! Não! É muito arriscado. Eu consigo escalar de volta. Com certeza! Fica aí! Preciso saltar para o outro lado. Isso! Vamos lá! Segura minha mão! Peguei você! Merda, cara! Vai acabar de calçando muito forte. Está tudo bem? Tá! Vamos em frente. Vamos ter que passar por perto. Vamos lá! Vamos lá! Nada não! Se o tempo virar, nós podemos nos abrigar nessa caderneta. Você acha que nós encontraremos a cidade perdida? Eu sei que é um tiro no escuro, mas aquele velho batedor disse ter visto ruínas no topo dessas montanhas. Bem, eu acho que se eu tivesse que esconder uma cidade perdida, esse seria o tipo de fim de mundo onde eu esconderia. Eu só espero que a trindade não tenha chegado lá antes. A tempestade está se aproximando. Nós temos duas horas no máximo. Deve ser tempo suficiente. Estamos quase no topo. O que você acha? Estamos perto de alguma coisa, John. Eu sinto isso. Só falta essa última parte até o turno. Tudo bem. Vamos ver o que acontece. Parece que teremos que escalar daqui pra frente. Fique atenta para o gelo caindo. Certo. Pronto? Vamos lá! Sai! Tem um monte de gelo soltando aqui em cima! Vamos devagar e com cuidado. Fiquem comigo! Vamos ouve! Merda! Essa foi do pouco! Não, 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 não! Jonah, sigo eu aqui! Eu vou me segurar aqui. Você consegue soltar? Eu consigo! Opa! Minha nossa! Não consigo soltar tão longe! Fica aí! Eu vou prender uma corda pra você no topo! Amei! Eu vou te dar um pouco de folga! Guarde lá, Lara! Você consegue! Você consegue! Ah! Jona, conseguimos! Eu também das ruínas! Meu Deus! Ah! 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 Não! Não! Puta merda! Te peguei! Consegui! Lara! Tá me ouvindo? Tô! Vou puxar você de volta! Ai, merda! Ali! Olha ali! Jona, rápido! E balança pro outro lado! Tudo bem! Vamos lá, vai! Lá, lá, Lara! Não! Não! Lara! Eu não consigo te segurar! Acorda, deixe o remoto! Sobe! Sobe! Tá aberta! Anda logo! Volta, Jona! Vai pro abrigo! Ah! 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. 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 não.